Humilhações, agressões verbais, ameaças e assédio moral no trabalho são algumas formas de violência psicológica. E um estudo do Ministério da Saúde revela que esse tipo de violência aparece em segundo lugar entre todos os tipos de violações sofridas pelas mulheres. Quase 40% desses casos acontecem dentro de casa. Entre todos os tipos de violência sofridas pelas mulheres, a psicológica aparece em segundo lugar com 49% dos casos. Fica atrás apenas da violência física, com 52%. A sexual aparece em 31,7% dos casos. Os dados de 2010 são do Sistema de Vigilância de Violência e Acidentes do Ministério da Saúde. Essa violência psicológica pode se manifestar de várias formas, como as agressões, as humilhações, o xingamento, o constrangimento, as ameaças, o próprio assédio moral no trabalho, que é uma das formas de violência. Então você tem a violência psicológica pura, acontecendo isoladamente, como o assédio moral no trabalho, como eu posso ter a violência psicológica associada com outras formas de violência, como a física. Quase 40% dos casos de violência psicológica contra a mulher acontecem em casa. Cerca de 30% das mulheres são vítimas na escola e 27% em bares e locais semelhantes. A Lei Maria da Penha prevê a violência contra a mulher como crime. Realmente a Lei Maria da Penha prevê a violência psicológica como uma das formas de violência contra a mulher. A violência psicológica, pela experiência que nós temos no núcleo, dificilmente ela ocorre isoladamente. Ela sempre vem acompanhada ou de um crime de ameaça, ou de uma violência moral caracterizada pelos crimes contra a honra, ou até mesmo crime de lesão corporal. É importante que desde o começo, quando a mulher sente aquele desconforto, não se sente muito bem com aquilo, que ela entenda que ela dê atenção para essa intuição, para esse sentimento dela de que alguma coisa está errada. Mesmo que a sociedade, a polícia, o judiciário a desencorajem. Porque isso são coisas que acontecem, isso não é uma coisa que acontece com uma pessoa, isso é um fenômeno social. A violência contra as mulheres é um fenômeno social que se repete muitas vezes de forma muito parecida. Para treinamento de profissionais e atendimento às mulheres em situação de violência, o Ministério da Saúde repassa recursos para estados e municípios. Esse trabalho que a saúde faz, por meio dessa rede de atenção e proteção às vítimas de violência, ele é feito em parceria com outros setores do governo, e com outros setores da sociedade civil, da sociedade como um todo. Então a gente destaca aí toda a articulação que é feita com a Secretaria de Política para as Mulheres, no sentido até de garantir a proteção da mulher que sofre violência. Obrigado. Obrigado.